Estou aqui procurando um lugarzinho para sentar, mas fica um pouquinho difícil com esse sucesso da festa dos 10 anos no grupo de terceira idade Vida Nova. Você foi contando nesse grupo, nem remédio você toma, tá? Faz bem para a saúde, faz bem para a mente, então lava a alma. Todas as pessoas estão iluminadas quando se reúnem, é uma coisa muito boa, é um prazer enorme estar entre eles. Tem que ter muito amor no coração e acreditar que tem um Deus nos protegendo. Amigos para sempre é o melhor que quer nos ter, na primavera em qualquer situação, amigos para sempre. As pessoas da terceira idade saem, se divertem, viajam, trocam experiências, conversam e trocam uma energia positiva, uma energia muito boa. Trabalhar com as pessoas idosas é muito gratificante, porque a gente aprende com eles. O senhor acha que em Itaubaté falta grupos como esses? Falta. Devia ter vários grupos, tá? Ou então pegar todos os grupos e formar um só. Porque eu faço viagem para tudo quanto é lugar, cidades, tem prefeitura, tem hotéis que apoia. Rebêntos da terceira idade. Infelizmente aqui em Itaubaté, esses oito anos, nós não tivemos ajuda absolutamente nada. Apesar de eu ter trabalhado no estatuto do idoso, na diretoria, então sempre falavam que tinha uma verba para quem ajuda o idoso. Mas nós nunca recebemos. É coisa muito difícil, tem que ter muito amor. Com certeza Itaubaté vai vir com tudo de novo. Se Deus quiser. Satisfação muito grande, completar os dez anos. Tomara que a gente complete vinte, trinta. É Itaubaté com tudo de novo. Olha, espero que vocês tenham gostado, viu? Porque eu vou ficar aqui curtindo meu forrazinho, ok? Vamos lá, girar. É Itaubaté com tudo de novo.